Eles estavam fazendo testes com meninas do meu tipo físico, no dia seguinte. No primeiro momento eu achei que fosse aquela coisa de paquera, bobinha, né? Na época do tio Suqui, tá lembrando? É o tio Suqui, né? É, exato. Eu achei que foi meio isso, assim. E depois eu descobri que ele era um super, super produtor. Ele me deu o cartão dele, eu mostrei pra minha mãe. Minha mãe falou, não, ele é super sério. E aí eu fiz o teste no dia seguinte e passei. Então, assim, meio que caiu no meu colo, sabe? E no primeiro momento caiu no meu colo. Depois, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei, eu tive que correr atrás. Porque aí eu fiz teatro, eu fiz três peças antes de entrar na televisão. E essa era pra novela Olho no Olho? Não, então, foi... Meu primeiro trabalho na televisão foi Olho no Olho, sim. Mas antes eu tinha sido contratada pelo Silvio Santos pra fazer O Grande Pai, que era uma série, um seriado. Eu ia fazer a irmã da Paloma Duarte, porque a Patrícia Luquezzi tava saindo. Lembra aquela do primeiro sutiã? Sim, sim. Então eu ia entrar no lugar dela pra ser a substituta. Coisa de Titi e o Silvio, né? Ele troca a personagem, mas a pessoa, quer dizer, a atriz, mas a personagem é a mesma. Exato. Mas, afinal, ele acabou tirando do ar. Eu já tinha decorado cinco capítulos. Enfim, foi o meu primeiro baque de televisão profissional. E aí, depois, o pessoal, o diretor de elenco do SBT me mandou pra Globo pra fazer testes lá. E aí, depois, o pessoal, 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 o pessoal. E aí